Parece que eu estou em uma casa, mas é um restaurante com uma das melhores comidas caseiras que eu já experimentei em Goiânia. Lá no setor aeroporto você vai encontrar o restaurante caseiro da Ioi. É um lugar bem simples, mas com atendimento que faz você se sentir em casa. Lá você literalmente é convidado a se servir dentro da cozinha do restaurante. E ao mesmo tempo é tudo muito bem arrumado e organizado. É aquele tipo de lugar que você passa na porta e já sente o cheiro de comida boa. As opções de carnes lá eram uma melhor do que a outra. Se liga na maravilha desse prato que eu montei e eu escolhi carne de porco e almôndega. Fiz questão de colocar um giló, quiabo e tutu de feijão. Eu encontrei esse lugar no perfil do Botecos e Biroscas. Pra quem gosta de lugar simples, com muita comida boa, esse cara sabe tudo. E o melhor que ainda lá tem coca KS. Esse sem dúvida foi o almoço perfeito. E lá é o seguinte, um almoço com duas carnes sai a 20 reais. Ou você tem uma opção à vontade por 30 e no peso sai na 45 reais o quilo. E eu vou te falar, ainda levei duas marmitas pra casa, saindo a 17 reais cada uma. A minha conta com as duas marmitas, um almoço e a coca saiu total de 59 reais apenas. Lembrando que esse funciona de segunda a sexta e chega em cedo, viu?